Câncer, sentimental, emotivo, sensível e por isso detesta pessoas frias, rúteis ou rígidas. Não gosta de ficar por muito tempo longe de casa e distante de quem ama. As cores cinza, pérola, branco são as mais favoráveis para o signo. E a segunda-feira é o dia da semana da canceriana do canceriano. De alguma forma, seu trabalho precisa ser uma obra de amor. Busca alguém que consiga entender seu humor estável e característico. Olha que legal, muito legal, hein?